Já bota o capacete que sou de malandro, fechou Peito ou respeito a vagabundo Não pode até gritar meu mundo Nas balada eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Essa garrafa, essa eu sou de barca Espuma de cor e na língua e no peito das comissoras Ai ninguém tá puro Então desce mais bombo de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pix antes de gemer Elas pedem um cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajeste Que te come no quieto, por isso o almoço e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo, quero a que soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de chuva Infinito cash, carros velozes Boatos, bebidas mulheres Modo igual Guilherme Baby na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai, vai GP trapilado No fundo ela sabe que os muleque manda Brincou? Quarentê? No arroba do Insta te come design E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai Modo Gafajeste Que hora cê vai voltar meu? Tô te esperando Modo Gafajeste Ixi, mó boqueta hein, moio pro seu lado hein Infinito cash, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo Gafajeste, bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Infinito cash, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo Gafajeste Bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Já bota o capacete que é só de malandro fechou Peito ou respeito, vagabundo